Buenas, que tal? Eu sou a Cris Passino, direto de Madrid. Hoje eu vou contar outras três palavras que mudam de gênero entre português e espanhol, tá bom? A primeira é o lixo. Nós dizemos la basura em espanhol. La basura está abajo, o lixo está lá embaixo. Segunda, o ensino. Nós dizemos la enseñanza. Também existe la enseñanza, ok? Depende da variante que você fala. La enseñanza é muito importante. O ensino é muito importante. A equipe, nós dizemos el equipo em espanhol, ok? Então, por exemplo, el equipo médico tomou la decisión correcta. A equipe médica tomou a decisión correta, tá bom? Três palavras. La basura, la enseñanza e el equipo, ok? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!